Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero falar rapidinho aqui com vocês hoje sobre as perguntas, sobre a continuação da saga e bem, eu quero ser meio objetivo, tá? Primeiro eu quero explicar a vocês que eu tenho também aqui um projeto aqui para o meu canal para falar sobre depressão, já que eu estive com depressão crônica, que para o psiquiatra era incurável, eu teria que tomar medicação para o resto da vida, hoje eu não tomo mais. Eu vou explicar isso em alguns vídeos para vocês, como vencer a depressão dentro de uma experiência que eu vivi, métodos que eu utilizei e ainda estou utilizando que ajuda a vencer a depressão. Entre esses métodos está exatamente esses vídeos que eu estou postando para vocês, essas brincadeirinhas que eu estou fazendo e colocando aí para vocês assistirem. Talvez vocês podem até pensar assim, o diretor ficou doido, está doido, ou o diretor tem algum projeto aí para ficar fazendo esses vídeos e para fazer mais a saga, não pessoal, na verdade, esses vídeos que eu estou fazendo, um pouquinho de brincadeira, é uma terapia para que eu possa realmente concluir essa minha vitória sobre a depressão, mas o mais importante Deus já fez, tá? Deus já tirou o mais complicado, o mais difícil Deus já fez, mas existem alguns alguns fatores que é a gente quem precisa que tomar atitude, tá? Então, são dicas que eu vou estar dando aqui para vocês em alguns vídeos do nosso canal. Mas voltando então para o tema do vídeo de hoje, muitas perguntas que surgem a respeito de quando a saga vai voltar, eu já falei aqui e vou repetir. Eu tenho alguns motivos que me levam a não poder fazer agora nada sobre a saga e também não posso prometer a você que voltarei a produzir, porque eu fiz um voto com Deus, esse é o ponto mais importante e esse compromisso com Deus eu não vou quebrar, a não ser, tá? Existe apenas uma possibilidade a não ser que como a saga é um projeto de Deus também, a não ser que Deus fale comigo, revele ao meu coração que eu deva continuar, mas isso é uma resposta que Deus ainda não me deu e eu jamais irei fazer, continuar, quebrar uma aliança que eu fiz com Deus, esse é o ponto número um. Mas tem um outro motivo também que me faz ter dificuldade a continuar a saga no momento, é que eu vendi por necessidade todo o meu equipamento para fazer essa viagem que já fazem cinco meses que eu estou em São Paulo, fazendo o tratamento dos meus problemas de saúde, inclusive você pode notar que eu estou mais magro, a minha esposa também precisou fazer alguma cirurgia e tudo foi particular, eu não tenho convênio, então eu precisei vender o meu equipamento para cuidar da nossa saúde, ok? E então caso Deus permita voltar a produzir, quer que seja a saga ou quer seja outro projeto, eu tenho que comprar um equipamento e esse equipamento é caro, não é barato. Por isso é que eu estou aqui continuando o meu canal e precisando de vocês, para que vocês assistam os nossos vídeos, os vídeos diários ou fazer aí uma reprise assistindo novamente as temporadas, bastidores e outros vídeos que eu vou estar colocando aqui. Então pessoal, olha, vocês me ajudem, me ajudem porque caso Deus me dá a direção a retornar, eu vou ter que estar com dinheiro já no ponto de comprar o equipamento e não demorar fazer uma iniciação de algum projeto. É um pedido que eu faço a vocês com muita educação, mas também acima de tudo agradecendo a vocês que não saíram do canal, que continua aqui nos assistindo, que muito me apoiou, quero agradecer de coração a todo o carinho desse público que me apoiou durante a minha enfermidade, durante um ano que eu estive com o diagnóstico de câncer, muito apoio que eu recebi aqui de vocês, bem como também agradecer pelas orações de todos os nossos irmãos que oraram ao meu favor e agradecer por essas palavras que cada vídeo as pessoas publicam para mim, parabenizando pela cura que Deus me deu, não deixando, sabe, de exaltar o Todo-Poderoso que fez tudo isso por mim e eu sou eternamente grato ao que Deus fez na minha vida. Uma maravilha! Então, minha gente, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje, essa informação e espero que você assista, tá? Se você quiser saber mais detalhes, assista os vídeos anteriores, é até uma forma de você me ajudar. Assista os vídeos anteriores para você entender tudo o que aconteceu nesses últimos 16 meses da minha vida, é muito importante você assistir, tá bom? Outro sim, para concluir esse vídeo. Eu continuo em São Paulo, retornarei para o Piauí já dia 12 e a minha filha, a Débora, me deu um presente. Eu completei ontem 34 anos de casados. Ontem, hoje eu estou gravando o vídeo, talvez vai hoje ou amanhã, não sei. Dia 31, eu completei 34 anos de casados e a minha filha me deu uma surpresa, me fez um presente, me deu um presente especial, que foi uma viagem para Campos do Jordão. Só eu e a minha namorada, para a gente curtir lá dois dias no frio, no Campos do Jordão e relaxar a cabeça e, claro, se desfrutar do matrimônio, né? Já que eu nunca fiz uma viagem com a minha esposa assim a sós. A gente sempre viajou trabalhando com a turma do filme, trabalhando muito, ela me ajudando muito. E agora chegou a nossa vez. E eu vim aqui agradecer a minha querida filha, Débora, que me presenteou. Se você quiser assistir o vídeo, a surpresa que ela me deu, está aí na descrição. Vá lá, assista no canal da Débora e aproveite e se inscreva lá também no canal e veja a surpresa boa que ela deu para mim, que ela me ofereceu. Ontem eu até chorei, não chorei no vídeo, porque realmente eu fiquei assim ainda, sabe? Em choque, mas depois eu me derramei e fiquei muito grato pela surpresa que eu recebi na minha filha Débora. Assista e você vai gostar. Pessoal, dado essas informações, espero que você entenda e deixe aí suas perguntas. Se eu não responder aqui, eu faço depois outros vídeos explicando. Eu estou aqui, olha, para explicar a vocês quantas vezes puder. O que eu não quero é perder vocês, porque vocês fazem parte de um projeto de Deus. E muito tem me ajudado. Então, eu também estou aqui todos os dias agora com vídeos, brincando, colocando alguma coisa para vocês. Pela gratidão por vocês terem suportado o meu tempo de depressão, que eu fiquei isolado, sem querer falar nada. Não aparecia aqui no canal, nem falava com ninguém nas redes sociais, nem dava resposta nenhuma. Então, hoje eu estou devolvendo a vocês o que eu, entendeu? Fiquei em débito. Tá bom assim? Que Deus te abençoe. Eu deixo o meu abraço para todos vocês e não se esqueçam de um detalhe. Jesus te ama. Jesus cura, como Ele me curou. Jesus, Ele tira a depressão, como Ele tirou a minha depressão. Jesus, Ele liberta o homem de todos os males, traz paz para a família, vitórias, bênçãos maravilhosas. Sirva ao Senhor com alegria. Alegrai-vos por ter um Deus que nos ama e em todo momento Ele é bom, mas muito bom. E é bom servir ao Senhor, estar na casa do Senhor, adorando o Seu excelso e poderoso nome. A paz do Senhor, meus queridos. Um grande abraço. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. Eu vou dar dicas, eu vou dizer como eu venci e uma receita boa, mas muito eficiente para quem quer vencer a depressão. Aí talvez você diga, eu, graças a Deus, não tenho depressão. Mas existem dicas que valem para quem não tem, para que não seja um passivo a isso. Ou também até para ajudar alguém na família que você, quase todas as famílias hoje têm um membro que sofre de depressão. E é necessário alguém que ajude. Então assista os próximos vídeos. Tudo bem? Deus abençoe. Fique na paz. E tenha um bom dia. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz.